Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nóis digita, deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nóis é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da fete que o tempo lá tá passando É outro patamar Meus dias na vida é cola, coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Deixar o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo som tocando nos falantes Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadros na Essante Todos mando lutando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta quem se foi pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria e hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ramo da jaguar É sinal que tá junto sócio duplicar Nessa bagaça Nessa bagaça turismo de graça Busca a água Busca a pé solinha na pipa é curta e a parar Eu vou puxar só pela rabiola Vai ter que admitir Vai ter que admitir que o serol da favela é foda Que corta o ramo da favela é foda-se Que corta o ramo da favela é foda-se Que corta o ramo da favela é foda-se Misturado com a marola Hoje é só fumaça por ai Alô M. Felipe Alô Hungria Salve geral Sentiu o general da voz Vem Deus